Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Matos, sou mentor empresarial. Esse vídeo aqui é uma continuidade do vídeo anterior, onde eu estou falando aqui como fazer uma loja virtual usando o Google Site. Se você caiu aqui de paraquedas, clica aqui nos cards e assiste a playlist. Volta lá, assiste o vídeo anterior e assiste ali a playlist completa para você entender melhor como fazer o seu site aqui no Google Site. Vou dar continuidade ao vídeo. Então você vai precisar realmente amar aquilo. Você tem que amar aquilo que você vai fazer, porque senão você vai começar e vai desistir rapidinho. Vai dar dois meses e você vai dizer assim, esse negócio de e-commerce não dá nada, esse produto é muito ruim, eu vou partir para outro. E aí você parte para outro produto e vai acontecer as mesmas coisas, porque na verdade você não gosta tanto daquele produto ou daquele serviço. Quando você faz uma coisa que você verdadeiramente gosta, aí realmente você vai ter mais resultados. é que nem você, por exemplo, vender coisas para outras pessoas, você revender produtos de outras empresas. É uma forma de fazer? É uma forma de fazer. É errado? Não, não é errado, é excelente. Eu também gosto que revenda os meus cursos, os meus treinamentos, isso é maravilhoso. Mas às vezes a gente não se sente tão estimulado a fazer isso, a vender algo de outras pessoas. Então quando você tem uma ideia própria, que você quer vender a sua ideia, você está dando a sua vida pelaquilo ali e aí você vai ter com certeza muito mais resultados. Então o que eu quero te explicar é isso, estabeleça um nicho de mercado que seja realmente alguma coisa que seja impactante para você e que você acredite que realmente vai fazer diferença para as pessoas. Não entre simplesmente pensando no dinheiro. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, tira o cifrão do olho e bota ele no bolso. Não fica pensando apenas no dinheiro. Quando você fica pensando apenas no dinheiro, você acaba não tendo resultado. Eu sei que eu estou fazendo uma introdução bem longa aqui, é porque eu acho que é importante. Não adianta só a gente ficar, ir direto ao ponto e você sair correndo, fazendo a sua loja virtual e depois você descobrir que perdeu o seu tempo ali fazendo aquilo ali porque você não sabia nem aonde você queria chegar. Então acaba não sendo interessante. Esse vídeo aqui, ele está ficando um pouco longo. A minha proposta é fazer vídeos curtos. Eu vou deixar aqui nos cards o link para a playlist, onde você vai poder assistir todos os vídeos dessa série aqui, inclusive o curso completo. E você também tem acesso a esse curso aqui, essa aula completa também. Então eu vou fazer um corte aqui agora no vídeo e você vai dar continuidade no próximo vídeo. Ok? Se você estiver gostando desse vídeo, dê um like. Um grande abraço. Sucesso!